Uma escola de inglês, eu não acredito que passe dos 300 aos 500 reais hoje, então você consegue pegar e botar isso para você começar a estudar. Eu acho que para o inglês técnico, em um ano é um tempo suficiente para você ter ali, começar a se sentir confortável com a língua, começar a buscar alguns conhecimentos bem práticos, então eu não vejo problema sobre isso, tá? Então, é o que eu faria, tá certo, gente? É o que eu faria, buscaria uma escola de inglês online e começaria a falar sobre isso. Mesmo fazendo em inglês, o que eu já faria para acelerar esse conhecimento? Começa a baixar os e-books, e-books pequenos da própria AWS, e-books não, white papers, ou mesmo pode ser e-book mesmo na AWS, não vai ter e-book da AWS na AWS, vai ter e-book de assuntos da AWS em outros sites, mas você começaria, assim, de um jeito bem objetivo no seguinte, quando você começa a ter algum pequeno vocabulário e você começa a ler, você começa, ah, essa palavra eu conheço, essa palavra eu conheço, e você vai para o tradutor, isso aconteceu muito comigo, você começa a fazer um link, porque o teu cérebro vai fazer isso, o teu cérebro vai pegar algumas palavras e vai dar sentido para elas, então mesmo numa frase, tendo duas ou três palavras que você não conhece, quando você pega algumas que você conhece, o teu cérebro mesmo, ele vai te dar o conceito, vai te dar o sentido daquilo, então isso acelera o teu conhecimento para quê? Acelera o teu conhecimento para você impulsionar o teu conhecimento na língua inglesa, então é por isso que é muito interessante, quando eu falo, tanto para o inglês quanto para a AWS, você associar com a prática, e eu acabei de te dar uma dica de prática de como você acelerar o teu conhecimento em inglês, gente, eu não sou professor de inglês, eu estou falando que funcionou comigo, tá? Assim como o que funcionou comigo quando eu fui, e quando eu preciso acelerar algum conhecimento técnico é, eu vejo um vídeo, vejo um e-book, e imediatamente eu vou testar, ou até faço em paralelo, eu abro a console da AWS, abro ali o vídeo do YouTube, eu uso muito o YouTube para isso, e aí eu consigo fazer esse depara, para quê? Para você ter a prática, porque assim, só você praticando é que você vai ter a fixação daquele conhecimento, e por repetição. E aí E aí E aí E aí